Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês Dead Space 1, rapaziada, vamos continuar exatamente aqui de onde a gente parou, rapaziada Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem aquele like no começo do vídeo para fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve, dá aquele gostei, vamos que vamos, rapaziada A gente parou, a gente veio, agora ali, tem uma caixa materna, só que vai pegar, vamos ver que vai pegar referência Então vamos lá, rapaziada, que é o save, a gente salvou o jogo, a gente veio daqui, é isso Agora vamos ver para onde que a gente iremos Beleza, é aqui mesmo Então vamos lá, vamos ver o que nos aguarda, né Eita, eu já vi um bicho Eu já vi a cauda do bicho ali, velho, ele pensa que me engana Ele pensa que ele me engana Isso aqui está bloqueado Estou gostando bastante de jogar o jogo, eu estou me divertindo Está legal, está legal Mano, esse bicho vai pular na gente, velho Morre, diabo Ali o bonde, mano, o bonde, alguém bateu no bonde, velho Vamos dar uma olhada aqui em volta A caixa da outra porta dá acesso ali Beleza, vamos lá Isso aqui vai dar ruim, mano, não só vai vir um bicho, né Antes de entrar ali, vamos ver o que tem para cá Nada, a gente não consegue passar Fim de mapa Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui Aqui não tem nada Aqui também não Aqui também não Ele tem as portas de controle, né Vamos ver para esse lado Opa, achamos um kit médico Um kit médico Ai, caramba Ai, meu Deus, está explodindo tudo Eita Meu Deus, conseguimos escapar Mas o bondezinho que a nave reserva já era, né Como que a gente vai escapar daí agora Se a nave explodiu Ixi, tem mais bicho Agora deu ruim Nossa nave de fuga explodiu E os bichos apareciam Recarrega, filho Vai, recarrega Tem mais dois bichos ali, ó Eu não gosto da arma assim, velho Eu gosto de ter ela assim, ó, deitada Por causa da arma virada assim, velho Caramba, que tenso, velho Olha só, mano Inventário cheio Como que a gente vai escapar agora, hein A gente consegue descer? Não Como é que explodiu? Vamos até o fim aqui para ver o que tem Vão lendo aí, rapaziada A gente tem que achar o laboratório Que ela está falando aqui É, pelo jeito não tem nada aqui Não, era só para a gente chegar no final Merda, Isaac, eu estou enviando o bonde à sua localização Chegar ao setor Ixi, estão atacando eles Putz, o bicho está atacando eles, mano Agora deu ruim A gente tem que achar o laboratório Vou recarregar aqui Deixar recarregado Eu gosto de jogar com ela deitada assim Em vez de em pé, mano A mira Nosso inventário de medicamentos está cheio Então vamos lá Já começou, já deu ruim de novo, né Porque Agora ferrou Mano Isso aqui não vai dar bom não, velho Na moral Isso aqui não vai dar bom de jeito algum, velho Como eu sou bundão Vou salvar o jogo de novo Jogo salvo Só para garantir Só para garantir Jogo salvo Vamos lá Calma Essa porta não abre? Essas coisas não abrem? É sério que não abrem? Nem atiram nelas? Não precisava Não precisava Gastei munição à toa Tá, e agora? Vamos ver É para ali Mas vamos ver Essa aqui O que dá aqui, né O que tem para cá? Meu Deus, só sangue Aqui é banheiro Ah tá Eu sei onde é Eu sei onde é Já me localizei onde a gente está Onde a gente ativou as garras lá Opa Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Vamos usar um kit desse aqui Então vamos soltar ele Aí é só para a gente ter espaço para pegar o grandão Boa Melhor um kit médico grande do que do pequeno, né? Vamos lá Vamos aqui no elevador Muita calma nessa hora E vamos lá Suspense total, velho Meu Deus do céu Não chega não Compre novos itens e armaduras na loja E aguarde itens extra na caixa OK Legal Então a gente vai finalmente conseguir modificar nossa armadura, é isso? Olha nossa armadura Como está E depois de modificada a gente vamos ver de novo Eu acho que é aqui Itens para comprar Armazenar Ah, armazenar Cortador de plasma Ah, temos novas armas A gente tem 21 mil De dinheiro A gente tem uma arma trituradora De raio amplo Com minas temporais Temporalizadas Temos um rifle de impulso Que é 7 mil E uma armadura, velho Ah, mano Vamos comprar essa armadura, né, velho? Vamos comprar armadura aqui primeiro Antes de mais nada Vamos dar um upgrade na nossa armadura aí Para a gente ficar um pouco mais resistente, né E desbloquear novas habilidades Essa é a nossa armadura atual Vamos ver como nossa armadura ficará Depois do nosso upgrade Bem legal, velho Tô gostando bastante Olha a nossa armadura, ó Tamo mais parrudo, velho Nossa armadura tá bem legal Gostei Aí sim, hein Temos uma nova armadura Ok E vamos ver agora o que a gente pode comprar Agora eu tô em dúvida se a gente compra o rifle Ou canhão linear, velho Porque, deixa eu ver O rifle, mano É complicado, né? E agora Rifle militar de assalto Com uma alta taxa de disparo E agora, gente? Não, 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 não Pera aí, calma aí Ainda não Estou pensando Energia de plasma Pacote médico Tubo pequeno Kit de estabilização Nó de energia Um nó de energia Usado para melhorar Ah, tá A gente poderia comprar isso aqui Mas não, né? Não Eu vou comprar Tô pensando em comprar Ou canhão linear Ou rifle, rapaziada Vamos fazer assim Como eu tenho 11 mil Eu vou comprar o rifle Vou comprar o rifle, velho Pronto, tá comprado Comprado, ó O que é comprado? Meu Deus do céu Pronto Pronto Tá comprado Temos uma arma nova Eita Tem alguma coisa aqui falando É Seleciona a arma O ícone vermelho das armas Significa que sua arma Está sem munição Trinca de armas 1, 2, 3 Ok 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 Então vamos ver a arma 2 aqui Vamos acompanhar nela Ué Tem que ter um acesso rápido para a arma Não é possível Ah, tá Tá Tá, mas a gente tem 50 tiros nela Legal Será que a gente tem alguma coisa aqui para fazer melhorias? Vamos descobrir agora Para melhorar nossas armas Acho que não, né? Não temos Estamos zerados aqui Tranquilo Tranquilo Estamos zerados Beleza Beleza Mas pelo menos a gente fez o que? Deu um upgrade na nossa armadura para o level 2 E ainda por cima E ainda por cima A gente comprou uma arma nova Uma nova arma Beleza Então vamos lá Mas por enquanto Vamos com essa nossa Padrãozinha E vamos entrar no bonde, né? Vamos entrar aqui no bonde Beleza Objetivo completo Então O primeiro capítulo Da nossa missão Está concluída Recém-chegados Vamos para o segundo capítulo Aqui do nosso Da nossa gameplay Velho Boa Lógico que a gente vai salvar o jogo, né? Como que não? Beleza Capítulo 1 Concluído Capítulo 2 Cuidados Intensivos Ixi Setor médico e científico Vixe, isso aqui vai dar muito ruim, velho Vai dar muito ruim, mano Estou pressentindo o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrotar Vamos lá Rapaziada Comentei bastante O que vocês estão achando aí Do Do Dead Space Rapaziada Eita Vai dar ruim Vamos lá, né? Lembrando Se não é inscrito, rapaziada Se inscreve-se Já é Compartilha Dá aquele gostei Clica no sininho Para receber notificações de vídeos novos E vamos que vamos Vamos ver aqui dentro da nave O que tem de interessante Na verdade Não tem nada de interessante Se a gente não consegue interagir com nada Então vamos sair da nave Já tem uma mulher ali Deixa eu olhar do lado aqui primeiro Vai ter algum bicho Vamos ver Opa Objetivo adicionado Olá A mulher está brisando Vamos lendo aí, rapaziada O que ela está falando Nossa Gente, tem mais espaço No nosso inventário agora Por causa da armadura Isso é bom Módulo cinético Ganhamos uma habilidade nova Ganhamos uma nova habilidade Então vamos lá Módulo cinético Deixa eu só ver aqui Se tem alguma coisa pra cá Mas ganhamos uma habilidade nova Vamos testar nossa nova habilidade, né, velho? O que que é isso aqui? Ah, é... É pra comprar, né, o negócio lá de comprar Beleza, tranquilo Suave Mas não tem nada aqui pra nós salvar o jogo aqui nessa área Deveria ter, né? Modo cinético Vamos entender o que que é o modo cinético Ali tem um cartão que a gente vai precisar Então aqui a gente mira E usa o F Ah, é como se fosse uma telecinese Legal, legal A mulher morreu Ah, a gente pode jogar o item Entendi, legal Ah, interessante Interessante esse modo cinético Colete diagramas para adicionar itens à loja Ok Diagramas Aqui, ó Diagramas Achamos diagramas É... Lança-chamas Nossa Será se na loja da magia não vai ter dinheiro, né, mano? Esse aqui é o fato Mesmo se a bilhicia adicionou aqui A gente já escreve que não vai ter dinheiro pra comprar uma lança-chamas Vamos esperar abrir Diagrama baixada Lança-chamas Aqui, ó Nós não temos dinheiro É 11 mil lança-chamas, velho 11 mil Vamos ter que juntar bastante dinheiro pra comprar esse... Lança-chamas aí Mas vamos lá Eu gosto dele assim, ó Calma Meu Deus do céu A gente precisa colocar alguma coisa aqui Opa Save game aqui pra gente Isso é ótimo Mas primeiro vamos dar uma olhadinha nisso aqui Kit médico Aqui tá aberto Boa O que que tem pra nós? Munição? Vamos salvar o jogo Tá cheio de mosquita aqui Mó fedor danado Ainda bem que a gente tá de armadura, velho Ok, ok Jogo salvo Ok E vamos ver qual que é o objetivo agora É nessa porta o nosso objetivo Mas como a gente é teimoso Vamos primeiro nessa aqui Pra ver o que que tem aqui Só teimoso, né Eita Bicho é grande, pelo jeito Nossa, o maluco tá metendo a cabeça ali, velho Você é louco, Diogo? Nossa, mano Nem doeu Nem doeu Tá, vamos voltar pro objetivo Por enquanto Mas já tamo aqui, né, velho A gente veio até aqui É pra nada, né, mano Já tamo aqui Meu Deus Meu Deus Resultados interessantes Ah, registro médicos Estavam fazendo experiência aqui, velho Ok Essa máquina é do quê? Ah, de melhorias Melhorias Como a gente não tem nada Então não consegue melhorar nada Então vamos voltar lá Pro nosso objetivo, velho Depois a gente vem aqui, mano Porque tem um bicho bem grande Andando por aqui E isso não é muito legal Pra gente, não Eu tô escutando barulho Vai ter monstro aqui, velho Eu vou sair correndo Que nem um louco Vai, filho Vai, filho Vamos pro nosso objetivo Dá pra abrir? Ou tá difícil? Ai, caramba Todas as armas possuem um modo de disparo alternativo É, disparo secundário Ah, todas as armas? Inclusive essa? Por que essa não? Ai, é aqui, ó Ué Tô apertando errado Não é esse? Caramba, qual que era? É esse aqui mesmo Mano Mano, por que eu não tô conseguindo usar a nossa habilidade? Olha, não tá indo, ó Mano Ué Ué, que estranho Ah tá É porque eu tô usando a habilidade errada Burro Meu Deus do céu Eu tô usando a habilidade errada Não vou conseguir nunca, né Vixe, o burro Chegamos num laboratório Isso aqui vai dar muito ruim pra nós Isso aqui vai dar muito ruim Eu tô escutando barulhos, mano Isso aqui vai dar muito ruim, mano Na boa, velho Opa Eu falei que ia dar ruim? Cadê? Eu falei que ia dar ruim? Ai, tem um aqui Nossa, esse cosco Sai daí Esse cosco Me torna essa calma, velho Ai, corre Vamos ver Vamos ver Agora Vamos Ela é meio fraca, né? Gasta muito tiro Eu prefiro ainda A nossa outra aqui, velho Ela gasta muito tiro, mano Ela é um pouco fraca Caramba Sabia que ia dar ruim? Tá bom Pelo menos me deixou munição, né Verme maldito O que que é isso? Preciso usar alguma coisa aqui? Não Não era pra descer Eu preciso explorar mais, velho Vamos subir Nós ainda não terminei de explorar em cima Caramba, velho Tá tensa aqui as coisas pro nosso lado Tem bicho aqui, velho Tem bicho aqui, eu tô escutando Tá lá embaixo Morre, diabo Ainda tem mais Ainda tem mais Tá, vamos explorar aqui, então Caramba, velho Como que a gente faz pra entrar aqui dentro? Já tá aberta? É, a gente vai ter que descer, infelizmente Então vamos lá Caramba, mano Um monte de bicho Aquela arma lá me decepcionou agora, hein Vamos recarregar ela Ela recarrega rápido e tal Ela dá dois, três tiros por vez Porém Opa, peraí Tem algum negócio aqui, ó Será que a gente consegue fazer isso com os bichos? Tá, vamos ver Agora vamos explorar aqui também Primeiro vamos dar uma olhadinha Bloqueado Ok, vamos recuperar um pouco de sangue aqui, ó Aí, recuperamos um pouco Vamos dar uma explorada Nossa, são dois São três, caramba Corre São três bichos, velho Puta merda Será que ele sobe? Pronto Pô, não é que ele sobe? E esse aí tá Ai, sai daqui, verme Vem, vem Boa Caramba, eles sobem, mano É, estabilizou a luz, né Agora estabiliza, né Filha da mãe Caramba Que tenso, velho Vamos descer agora, né Fazer o quê? A gente correu que nem um bundão Caramba Vamos recolher o item do outro Que a gente matou aqui Se ele deixou também, né Tem isso Deixou Vamos só ver aqui, ó Tá, a gente pode ir pra lá Tem aquela outra porta Agora sim, a gente vai explorar aqui a bagaça Tem um item aqui no chão Uma cura Vamos usar já Mais uma Boa Recuperamos o total agora Eu ainda tô escutando barulho de bicho Na boa, velho Ok O que é isso? Tranquilo Beleza, vamos abrir aqui Ok Ok Ok, as outras não abrem Tá Vamos abrir a outra porta aqui Primeiro Quem vão lendo aí, rapaziada? O que é isso? Correio? Correio? Capitão, as pessoas moram lá E aí, matando Um outro É isso... Mãe? A transformação que a Unitologia nos ensina? Docte Terrell Tem sempre risco, quando as fortes são altas. E aqui, eles são enormes. Poder mudar tudo. É o que me preocupa. Beleza, estão pegando bastante itens aqui. Ok. Mano, o jogo está começando a ficar bem difícil, bem mais sinistro, velho. Kit médico. E dinheiro. Boa, 900 de dinheiro. Opa, um save. Isso é muito importante pra gente nessas alturas, rapaziada. Cê é louco. Caramba, complicado, velho. Tá difícil. Aqui é a sala segura nossa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Nosso traje está no level 2. A gente tem 12 mil. A gente já consegue comprar mais alguma arma daquela. Eu não gostei desse rifle que a gente comprou, velho. De verdade, eu vou voltar um pouquinho ali e vou comprar a outra arma, mano. Ou lança-chamas ou aquele canhão de plasma lá, porque, sinceramente, eu não curti essa daqui de forma alguma, velho. De boa. Tá, o bicho está morto ali. Agora eu só não lembro onde é, velho. Acho que é na sala anterior, essa porta que a gente ainda não consegue abrir. Não, não consegue abrir. Beleza. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Só pra gente comprar... Eita, poxa, que susto, velho. Vamos recarregar aqui o nosso estabilizador. É, é ali. Então vamos lá. Vamos procurar comprar aqui. Vamos, fi, pra hoje. Ok. Estou escutando um barulho, velho. Certo, estou escutando um barulho aqui, mano. Mas, beleza. Vamos lá. Onde que é aqui a loja? Beleza. Agora eu estou em dúvida. Se eu compro o lança-chamas ou o canhão linear. É, maçarico industrial de hidrazina. Hidrazina. Caramba, e agora? Pior que o dinheiro dá pros dois. Dá pra um dos dois só. Caramba, velho. Eu vou comprar o... Eu estou querendo o lança-chamas, mano. Mas o canhão também parece ser interessante. Vamos comprar o lança-chamas. Pronto. Lança-chamas comprado. Pronto. Agora vamos salvar o jogo de novo, né? Porque a gente não é bobo. Vamos salvar o jogo. E vamos prosseguir a nossa jornada Pokémon. Ah, não. Me confundi. Opa, munição. Vamos com a nossa chama na mão. Eita, não vou gastar não. Não vou gastar a nossa chama de jeito algum. Oxi. Vamos lá, vamos descer o elevador e vamos seguir pro objetivo. Que eu estou em dúvida aqui de onde que é. Parece que é lá embaixo ainda. Ah, é lá embaixo na sala, aqui do lado. Beleza. E vamos lá. Tem um cara fortemente ali, ó. Cibernético. Nossa, um monte de bebê de criança ali. Ixi, não dá pra gente passar? Nossa, tem um bicho atacando ele ali, ó. E esse moço parece ser forte, hein? Putz, dava pra nós ter salvado ele? Como que a gente salvava ele? Ixi. O bicho tá aqui, mano. Matou o cara. Que medo de entrar? Mata um monte de crianças, velho. Que susto, velho. Cadê ele? Ai, caramba. Ele é muito rápido, mano. Ele é muito rápido, velho. Morreu. Mano, ele é muito rápido, velho. Mano, ele é rápido demais. Peguei. Velho, ele é muito rápido, mano. E esses bebê aqui, velho? Sendo girado, hein? Mano, não morre não, velho. Que arma ruim, velho. Mano, a arma horrível, mano. Não entendi ainda qual que é o esquema dessa arma, mas ela não é boa, não. Essa aqui é boa. Essa que eu uso aqui é a melhor, velho. Caramba, não é que a arma é ruim. O bicho é forte mesmo, mano. Não é que a arma é ruim. O bicho é forte pra caramba, o bicho. E não me deixou nada de item. Não é que a arma é ruim, mano. O bicho é resistente, velho. Não tem nada aqui pra nós. Aqui, ó, tem. Caramba, velho. Aqui, ó. É não. Caramba. Peraí. Será que a nossa lança chama? Vamos recarregar ele aqui? Vamos tentar usar ele um pouquinho mais pra gente ver qual que é a pegada dessa arma nossa aqui. Porque até então eu não estou curtindo muito ela não, velho. Que medo. Vamos lá. Um laboratório. Isso aqui vai dar ruim, velho. Será se é uma área segura? Tem um negócio brilhando aqui, ó. Ok. Pegamos um explosivo. Opa, aqui mais um item. Isso aqui é o quê? Opa. Ganhamos um módulo. Adquirimos um negócio daquele de melhoria, rapaziada. Caramba, mano. Vamos lá, vamos prosseguir, né? Até achar um save game pra gente encerrar o vídeo. Será que vai dar ruim demais? Também da sala. Vamos lá. Ah, tá. A gente só deu a volta, rapaziada. A gente deu a volta. Voltamos pra aquele mesmo lugar. A gente vai ter que voltar agora, eu acho. Sim, a gente pegou o objetivo nosso. Ah, que legal. Me cortou o caminho. Tem gente aqui. Nossa. Mano, ainda tá vivo, velho. Mano, ainda tá vivo. Essa arma nossa é muito fraca, velho. De boa, mano. Essa nossa arma é muito fraca, velho. Caramba, eu não acredito, velho. Boa. Vai, filho. Abre. Abre. Mano, não tinha tudo isso de sangue aqui antes, não, mano. Vamos salvar o jogo primeiro, antes de tudo. Caramba, vocês viram que tenso, velho. Essa arma é muito ruim. Eu pensei que ela era boa. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no nosso save game. Vamos encerrando o vídeo por hoje aqui. Bastante like, bastante comentário. Clica no gostei. Clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui.